É, eu também acho que o M1 poderia voltar, mas sei lá. É bom evitar também, às vezes, né? Vai que... Cara, eu não desmaiei pra balavô, desmaiei... Não. Não que eu me lembre. Ô, o Fofenix falou que matou dois dos caras aí agora? Tem informe, Victor? Não tem, mano. Eu não posso nem chegar perto, tá ligado? Tem alguém que tá no rádio que tá nesse QR? Então, o Fofenix falou que não sei nem onde é que tava tendo a trocação, tá ligado? Esse é o pior. Tá. Boa. Boa. Tem vaga aqui no carro pra levar o John? Tem, tem. John, você quer que eu te busque ou você tá suave? Eu tô com o carro aqui já. Demorou, então. Ó. Vou botar pro lado agora. Malta. Malta. Esse carro faz muito barulho, ó. Tem um carro laranja ali atrás. Ó, fechou meu vidro aí, por favor, FHZ. Quem é na voz? Quem é na voz? Quem é na voz? Quem é na voz? Desce os dois. Desce. Desce a mina. Desce a mina. Bora, dona. Ela tá dormindo esse. Lazer. Marcha, marcha. Danone. Ó o vulgo do cara, mano. Ó. Esse aqui é certeza que é esse, GB. Esse aqui. Quem é na voz? Quem é na voz? Quem é na voz? Da onde? Paquista? Vai lá. Vitor falou que era mansões. Subindo BC, certo? Isso é pra cá, mano. Loginha do BC. Ouvi carro aqui embaixo. A gente vê vários carros dropados com pessoas esmaiadas. Aqui, ó. Aí, ó. É eles aí, ó. É aqui mesmo. Ó lá o corpo dos moleque, viu? Viu da favela? Ah, vi, vi. Aham. Aquele carro acho que nem tá pra varada. É M3, M3. É. Vou dropar aqui? Não, não, não. Dropa não. Pega a visão. O que gera é, né? Não, não. Espera, espera. Eu acho que ele tá querendo escapotar pra pegar o carro. Tem um cara ali dentro, né? A gente quebra o cara dali de dentro. Peraí. Dropou, dropou. Ó, vai. Matei os dois. Matei os dois. Muito ruim. Haha. Bora. Eu acho que as pessoas estavam a ajudar. Sim. Faz o seguinte. Vamos lá. Pega aquele corpo dos nossos. Vai lá. FHZ e 5K. Pega aquele corpo dos nossos e o carro deles. Vai lá, vai lá, vai lá. Fala do zero, tropa. Vou pegar o carro deles. Pode pegar, pode pegar. Até o corpo deles não tá aqui dentro. M3 preta. Esse pack vai dropar em vocês. Tá de boa, não dropou não. Tá suave, hein? Eu tô aqui em cima. Pegou o corpo dos nossos? Boa, boa, boa. Peraí. Você que nem o cara que eu desmaiei naquela hora? Que tava lá pitando no hospital? Na mecânica? Esse pack é o mesmo, mano. Três vezes já que eu desmaiei só esse maluco. Eu, tá? Ó, M3 preta. Roleta no... Você, John? Suave. Sarra no menor. Que te deixa uma olhadinha, então. Pode manter, pode manter vocês nesse carro aí. Pega demais. Matamos mais dois e recuperamos o corpo nosso, amigos. Sem informe de onde tem mais deles. Qual que é a calça em cá? É a do bigodinho? Pode levar ela lá pra favela. Tu pegou o corpo dela? Tá aqui na favela. Boa, boa, boa. Opa, ó. R-34, branco, aqui no BC. Quem é na voz? Você tá bem. Rapaziada, tem na rádio. Mantém. Que pariu? Como é que é esse cara subir aqui em cima, velho? Vai sair, vai sair, velho. Acho que foi batida de carro, eu acho. Sarra no menor. O cara vieram entregar o dinheiro seu aqui na favela. Quem é que tá recebendo? Pode receber aí. Quem é que vai receber? O C4. Demorou. Balavô tem favela, mano? Esses caras que tão aqui, tá assim, cara. Nem nenhum deles, não. É tudo... Randal. Eita, boa. Tu parou do nada, viado. Desculpa. 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 Mãe desse carro é que ele faz muito barulho, velho. Essa tá suaveira. Vai ver a mina do bigodinho. Tá sem mochila e ajudando, pegando o corpo, velho. Sim, isso mesmo. Alguém aí sabe mais aonde teve trocação além lá do BC com os caras da balavô? Quem é na voz? Ó, esse aqui tá com o corpo dos nossos, hein, cara. Quem é na voz? Quem é na voz? Ah, tá. Suave. Vai lá. Nossa, a Nacacas, a bichinha toda... Toda zoadinha, coitada. Achei que era a pessoa americana, velho. Como assim? Só que brincadeira do calote. Já me deu muito calote hoje. Trinta conto de água. Tá bom, já. Vou ver teu pix agora, lindão. Calma aí. Deixa eu ver teu pix. Pera aí. Ó, se pá que essa 911 em rosa seja deles e os cinco. Não tem... Vamos dar voz nela. Cheguei. Desce. Desce. Desceu. Desceu. Desce. 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 Pode quebrar. Já passou o rádio. Se não for deles, é bop isso aí, mano. É, então, mano. O bagulho é, tipo, pode ser... Nem pode... Nem é... Nem é balavô. Os caras não dropam, não falam. Só quebra fogo e ele dá cheio. Boa sala, mas... Eu nem arrebentei ali, tropa. Já foi, bora. Matei. E era malta. Ó, Lambo. Era malta. Macho, macho. Polícia tá vindo. Eu nem quebrei ele àquela hora, porque, tipo, assim... Se eu quebrasse, os caras iam chorar, tá ligado? Porque eu bati no carro deles e dei ratão sem querer. Vai ficar batendo o meu carro, seu lascado? Tá de sacanagem, maluco? Essa lamba aí tá querendo. Deixa ela, deixa ela. Nem vai, não. Tá lazer. Quem é na voz aqui? Quem é na voz? Quem é na voz? Você é da onde? Desce os dois do carro, desce os dois do carro, desce os dois do carro. Desce os dois do carro. Desce os dois do carro. Vai, colega. Vai, mano. Desce aí, paizão. Desce, desce. Vocês é da onde, mano? Vocês é da onde? Amigo, eu não tô ouvindo nada que você tá falando. Eu só tô vendo no carro. Não tá ouvindo, mas desceu, né, ô... Olha. Fica quieto. A bigodinha não tá aí na favela ainda, rapaziada? Eu acho que é a prima dela tá aqui. Acabou de chegar na garagem aqui. Acabou de chegar na garagem? Pera aí que eu vou zoar ela um pouco. É, a prima dela. Pouco não, bastante. Eu acho que é. A bigodinha ainda tá na favela aí, tropa, que o 5K levou. Olha aquela aí na porta. Olha aquela azul ali, ó. Na porta do bagulho aqui, ó. É, isso aí. Opa! Desce o carro? Não tem? Vai, vai, vai. Sim, cara. Sabe o que eu vou fazer? É porque eu mostrei em ter falado, mano. Mas se ela sair nesse carro, eu vou dar voz nela. Aham. Vai, perdeu. Já desce. Vai, 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 vai. Vai, menina. Tá de brincadeira? Não vai tirar meu bigode nessa cena, não. Não vai tirar meu bigode, não, comédia. Vai. Entra no carro. Vem, vem. Vem em mim. Vem em mim. Vem, vem. Vem. Pelo quê? Você não tá lembrado de mim, não? Engraçadona. Não tá, não, né? Pois nós vamos se lembrar aqui agora. Mantém. Fechou? Vem. 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 Vem, bigodinha. Vem, bigodinha. Vem, vem, menina. Vem. Tá lazer, tá lazer. Bora, bora. Aquele carro parou, 5K. Pode dar voz nele. Acho que é o Mitch. É o Mitch, né? Quem é na voz? É, não. É 2A, não. Não é. Qual é que vocês estão fitando aí? Que cena é essa, malucão? Já desce, vai. Desce, desce, desce. Desce. Desce o outro. Desce o outro. Desce o outro. Desce o outro. Mão na cabeça. Vocês é da onde, mano? Tirar arma da mão. Tirar arma da mão. Você é da onde, malucão? O que vocês estão fitando, mano? Não é pra entrar no carro. Não é pra entrar no carro. Não é pra entrar no carro. Mão na cabeça. Vai, pode entrar o FH. Vai, entra. Entra e vaza. Entra e vaza. Entra e vaza. Vocês fica, vocês fica. Vai, roleta, roleta. Vai, vai, roleta. Levar essa mina pra lá. Passar o cinto em você aqui, viu, garota? Favela. Ah, achou que ia se livrar de mim, né, mina? Pelo quê? Pelo quê? Já desmaiou tanta vez que não lembra? Você vai tirar seu bigode ainda, eu vou rapar teu cabelo, comédia. Tá, tá escutando? Oi. Tem favela, tem favela. Favela, pai. Ah, é porque tem hora que eu não escuto você, tá aí na rádio. Apitou pra cacete no meu ouvido. Achou que como? Tava lazer, né? Elas por elas. Tá de brincadeira, né, dona? Você mexeu? Foi comigo. Você sabe quem eu sou, comédia? Grava bem meu nome, tá? BK. Zero um da Turquia. Zero um da Turquia. Isso mesmo. Aê, Bruni, olha ali que eu peguei. Vem cá, vem cá. Gostou de ficar um tempinho com o meu bigode, colega? Gostou? Foi bom, foi bom enquanto durou. Hoje nós vai tirar. Ah, quando eu te falei lá na mecânica, você falou que o quê? Pagou de pá. Você lembra que você droppou com suas amiguinhas lá na Mec? Lembra depois da Mec, perto da prisão? Quebrou minha M3, encheu de bala? Eu não lembro não. Eu fiquei lá dentro. Pois é, eu tô muito lembrado. Eu não esqueci de nada, amigona. Por que será? É bom, então. É, então. Que bom, então, que eu tô lembrado que nós vai rapar teu bigode, vai rapar teu cabelo. Vai te deixar careca, mina. Tá entendendo? Não fica bravinha, não. Fica tilt a pior, valeu? Demorou, colega? Demorou. Você tá ficando tilt. Fica suave. Demorou? Porque quando pagou de pá com 30 nego lá na mecânica, você tava toda pimposa. Tava toda pimposa pedindo QRR. Agora você caiu na mão dos crias, já era, dona. Perdeu. Valeu, para com a marra que aqui você não é nada, valeu? Ô, Pepe. E você é muita coisa. Vem cá, Pepe. Já revista ela aí. Vê o que que ela tem. Deve ter nada. Essa mina aí é lisa. Tá dura, dorme, viu, dona? Não é nada. Sou mesmo. Aí, boa. Largue ela aí. Vamos, rapaz. Teu bigode. Segura. Dia de salão. Cadê tua irmã? Cadê tua irmã? Tu vai querer que eu pego ela por bem ou por mal? Tá dormindo. Tá dormindo. Ah, foi dormir. Relaxa que a mãe pegou ela. Essa aqui é a... É, Pepe. Essa aqui ela teve a cara de pau de lá na mecânica. Me tirar pro altar. Me ameaçar. Falar várias fitas de mim. Depois, o que que ela fez? Chamou todo o QRR da bala voa. Tá ligado? Ah, tá. Essa aqui começou. Foi ela. Foi ela. Esse aqui é o motivo da treta. Aí, depois disso, Pepe. Ela chamou todo o QRR da bala voa lá no presídio. Quebrou meu carro. Encheu meu carro de bala. E achou que ia ficar no zero a zero, Pepe. Ah, tadinha. E agora você vai tirar meu bigode, viu, colega? Pra nunca mais você botar essa bomba aí, valeu? Tá de brincadeira, lerdona? Oi, da moça. É Isa. Isso, não fica bolada, não. Valeu? Isso mesmo. E amanhã eu vou pegar a horária também. Calma aí. Que? Isa. Essa mina aqui é ex do canal, eu acho. Ixi, tem que ter coragem. Não é filha dele? É deserdada? Ixi, ainda é deserdada? É. Que isso? Filha dele? Não é filha dele, não. Essa aqui é a... E pode pegar o carro dela que nós vai desmanchar, fechou? Vai gastar mais 30 mil. Pode desmanchar? Você tá assim? Você não tem nada? Tá dura? Não é, eu acabei de acordar. Ah, acabou de acordar. Quem que é assim? Visão, chega geral aqui na favela que nós vai só pra prestar um QRR ali no barbeiro. Nós vai rapar o cabelo, o bigode, escrever talarica na testa, papo é reto. E aí, se você chorar, você vai tomar um na cabeça, valeu, mina? Porque você tava pagando de marrenta com um monte de mana, agora você caiu na mão dos crias e errou ela. Valeu? Isso mesmo, você aprender a respeitar. Valeu? Nunca mais pagar de pau, porque aqui você não é ninguém, que é essa tua tropa quebrada, fechou? Isso mesmo, fica bem pianinha. Ela falava muito, Brine, ela falava muito. Na mecânica, com essa voz de apito dela, essa voz de galinha, papo é... Tava falando pra cacete, né, menina? Chegando aqui na favela agora, você fica calminha. Eu tenho amor à minha vida, meu parceiro. Parceiro não, fala direito. Não usa esse linguajar de lacreira comigo, não. Antes que eu te dê uma bala na cabeça. Eu não sou lacreira, não. Parceiro, parceiro, o negócio de parceiro, sou teu parceiro, Zé Ruela? Te conheço de algum lugar? Te conheço de algum lugar? Te conheço como ninguém, amiga. Fechou? Dia de salão a mesma aqui, vai ter. É, pô, vai ter um dia de princesa. É, é VIP ainda. Jason, vai lá com nós, tem como? Aonde? Vamos? Ué, peraí, é o Jason? É, ué. Que voz é essa, véi? Por quê? Tá ruim? Tá uma bosta, mano, tá uma bosta. Tá brincadeira. Tá boa, tá boa. Tá zoando, cara, tô zoando. Não, tá boa, é que tá diferente. A gente... Tá diferente. Comprou um... Meet comprou um Shure SM7B, tá? É, eu vi a lista de compra dele lá, achei também. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Muni, muni. Muni, suave. Termina aí pra nós ir lá. Por que que o BK tá ruim? Esse Shure... Esse Shure... Esse Shure é da Chupira, né? Eu paguei um pra sua mãe ontem. Sabe a... A regulagem dele embaixo, Jason? Tem as bolinhas. Aham, qual bolinha você deixa? Fala, Daís. Então quer dizer que você é da... Dos falidos, da bala voa. Diga pra mim como é a gestão do Birutinha. Oi? Vamos conversar. Eu gaguejei? Eu não tô... Eu gaguejei? Eu não tô muito tempo lá, não. Não tá muito tempo lá, não. Fala direito, comédia. Tu não tá muito tempo lá, não? Me explica aí como é a gestão do Birutinha. Eu não sei não, não conheço. Não conhece, né? Não. Tá perdida aí, velho? Não, eu entrei com a minha. Gestão do Birutinha e do Greg. RS. Aí é foda, viu? Você está na gestão dessa aí, é complicado. Que meu neutro tá constando, hein? Falei que eu te ia pegar, né, dona? Complicado. Só vou esperar meus amiguinhos. Brota aí que a gente vai lá, fechou? Porque vai que, né, a tua galerinha descobre que a gente tá em algum lugar com você. Vai que, né? Então, eu não tô tava na rádio, não. É o seguinte, eu vou rapar esse bigode. Ele não vai nascer mais. Demorou de um dia. A gilete. E eu vou rapar esse teu cabelo. É pelo menos uma semana pra crescer de novo. E nem que se tu usar minoxidil, cresce amanhã, fechou? Pelo menos uma semana. Só peruca mesmo. Se eu te pegar amanhã com peruca... Não, nem peruca você vai usar. Se eu te pegar amanhã com peruquinha ou com paradinha diferente, eu vou te pegar e vou cortar teu cabelo de novo. Se for preciso, até os sete dias da semana. Entendeu? Beleza. Beleza? Você tá tranquilo agora, né? Dei até pena de você. Opa! Bora. A graça tá com kit aqui, ó. A graça tá com kit aqui. Nossa, já tá com kit? Kit? Entrei. VIP ainda. Pode... Onde vocês estão indo? Vai, vai ir um lá... Leva esse outro carro aí. O M1. Leva esse outro carro aí. O carro cinza. Vai... Vai no outro carro aí, Peps. Aqui tem vaga. Pode vir também. Tanto faz. Já entrou todo mundo em cada um. Bora. Bora num cabeleireiro bem afastado pra não ter atritos. Ah, vai ficar tão linda. Pelo menos ela vai tirar seu bigode. Vai, lógica. Vamos lá no norte. Ela é da balavô, essa menina? Balavô. Ah, bichinho já desmaiou. Já desmaiou tantas vezes hoje que eu tô até com pena dela. Coitado. E o bom é que o pessoal nem lembra de pegar ela, né, velho? Não, paleto não. Deixa eu ver uma... Hum, tá. Deixa eu ver onde é que tem uma da hora aqui, peraí. Pode ser a do pia lá também. Pode ser a do pia. Vai. Quem é na vó isso? É o Dato. Da onde? Da pista. Esse é a X6 aí de quem, mano? Não sei. Acabou de me atropelar. Passa o cinto nela aí, ô, Pepsi. Passa. Tudo aqui, fofão. Tic, tic, tic. Pô, você é irmã da Emily, só uma dúvida, colega? Nem gostei. Não? Nem conheço. Ela é irmã da Aurora. Também não, doutora. Ué, você não falou que sua irmã foi dormir? Não. Eu vi aqui no Instagram. Não, mas a minha irmã foi dormir. Não, ela não. Não, ela não? Não. Você tá com a vozinha agora tão fofa, hein, fia? Sua irmã é quem? A Tasha? Exato. Nem parece que é malvadinha perto dos amiguinhos, ó. Tipo cabelinho e bela. Como dá pena dela, Bruninho? Nem parece que perto dos amigos ela é toda malvadinha. Qual é o seu Insta, dona? O meu? Sim. Que coisa linda. Como? Que coisa linda? Isa normal? Isa com museta. O que é isso aí, cara? Ah, cabeleireiro aqui do centro comercial, tá ligado? Tirar você aqui. Bora, bora. Ô, outra coisa. Eu vou te deixar isso aqui como aviso. Amanhã você fala pra sua irmã tirar meu bigode, valeu? Se não, vou fazer a mesma coisa que fizer contigo com ela. Vem. Pronto. Pegou a visão. Como é que é a gestão do 01, né, colega? Você tá tão calminha. Você tá tão quietinha. Boa. Vou te desalgimar aqui. Aí, boa. Senta aí. Opa. Já ligou já tudo? Corta... Corta esse bigode aqui. Bora. Trabalhava numa barbearia. Isso, olha. É como você ficou até mais bonita, tá vendo? Trabalhava numa barbearia, Ana Cracas. Ana Cracas, vamos cortar o cabelo dela, Ana Cracas. Sabe o que é que ela foi deletida? Deixa eu pegar aqui. A última vez que eu dei a minha opinião, né, eu fico cobrada. Vou fazer uma escova em você aqui, viu, colega? Ah, é verdade. Você tá sabendo disso, né, menino? Aqui, ó. Troca aí, moça. Ui! Não era pra ficar careca, não. Eu ia te deixar com o cabelo, mas você quer ficar careca. Aí, ó, eu tô fazendo um penteado em você. Aqui, ó. Tchic, 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 tchic. Uma cordia de cabelo. Vai trocando aí, vai trocando aí. Fazendo a escova. Depois. Vamos passar aqui, ó. Outro, outro, outro. Passando outro. Opa. Opa. Tchic, 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 tchic. Nossa, mas que trem mais bonito é esse, gente. Uai, vamos passar mais um. Passa aí, tipo, tchic, tchic, tchic. Nossa, volta. Nossa, esse aí, testuda, tá da hora? Peraí. Esse. Volta, não. Volta um, volta um, volta um. Ó, esse ficou legal, hein? Esse comitinho. O que é que você achou, moça? Você gostou? S ou C de com certeza? Parece um pirulito pop. C de com certeza. Sério? Nossa, não. Você tá triste, tá? Com a voz triste. Vai, passa outro, passa outro. Vamos botar uma que você se sinta mais feliz. Passa mais um. Mais outro. Pode ir. Aqui. Esse, esse. Volta. 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 Vai. Que trem mais doido. Vamos botar outro penteado, Brinque. Esse aqui ficou muito tecnológico, eu acho. Aí era cyberpunk, tá ligado? Passa. Uma coisa meio que borde. Passa mais um. Esse é o Brinque. Ai, velho. Pode ir. Ai, tem muitas opções, gente. Nossa. Pra aproveitar muito nesse cabelo. Uai, e esse com chapéu? Que trem mais doido era aquele. Voltou lá, filha. Não ai, mas esse ficou top demais. Passa, 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 passa. 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 Passa, eu não aguento. Esse não. Ai, não. Voltarinho, pelo amor de Deus. Que trem mais doido. Esse aí tá bonito. Nossa, esse ficou bonito. Esse ficou chique. Um penteado mais moderno, tá ligado? É bem curtinho, né? Vai demorar muito tempo pra crescer. Vai demorar muito pra crescer. Exato. O que você achou, moço? Gostou? Gostou? Tem que falar bem empolgada. Bem empolgada, vai. Eu acho que tem. Não, esse. Esse tá bonito. Claro. Esse daí? Claro. Amor. Eu acho que dá pra melhorar. Eu acho que dá pra melhorar, vai. Dá pra melhorar, dá pra melhorar. Vamos botar uns apliques aqui. Vamos botar uns apliques aqui. Ela tá muito... A cria. Aquele ele volta. A cria. Caraca, ele tava top. A cria. Ele estava de cria. O que você achou desse, moça? Tá lindo, porra. Ó, ela tá melhorando, tá melhorando. Vai. Pode melhorar. Vamos passar, vai, vai. Vamos passando, vamos passando. Vamos chegando no ideal aí. Vai. Ó, acho que pegaram o meu carro ali, velho. Não, é o... O seu carro. Fazendo o sexinho. Vamos passando. Vai, que rapaz de cabelo é esse, mulher? Ah, sim, moça. Tem 500 aqui. Olha aí, eu paro. Epa, preparou. Esse. Opa. Esse é mim. Mais um, mais um outro. Aquele outro, aquele outro. Mais um, volta outro. Exato. É que esse aí a gente lançou em uma passada, né? É, já. Esse aí é manjado. É. Passa mais um, passa mais um. Pega o outro, então, esse. Pega esse aí, ó. Mano, esse eu achei desenha, velho. É uma parada mais black, né, velho? Caraca, cheia louco, velho. É, jogaram mais 900 anos. Show de bola. Gostei. Gostei mesmo. Você quer, moça, esse penteado? Você quer, foda. E tem escolha. Não. Você tava mais animada. Você tem que falar assim... Claro que sim, eu gostei. Pode falar, pode falar. Ela gostou. Claro ou seja, com certeza. Tipo, cabelo... Ela não... Ela gostou desse, ela gostou desse. É... Quer pintar, será? Pintar, acho que botar uma cor assim, combinar com você, hein? Que cor. Que cor. Nossa, tá tão desanimado. Acho que o laranja fica... É, um laranja. O laranja, o laranja. Papo, é tu laranja. Nossa, que trem mais lindo. Moça, se você se esconder numa moita, vão achar que é uma flor, papo reto. Tô nem brincando. Laranja, 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 laranja. Nossa, ficou bonito. Não, laranja, Pepys. Laranja, Pepys. Ela é da palavra boa. Mas pra combinar. Dá uma destacada, uma destacada. Ela fica usando azul com laranja. Fica bonito. Fica bonito. Gostou? Gostou, Isa? Izinha? Isa? Você tava tão animada com os outros cortes, Isa. Que isso? Agora feijoso, Isa. Isa? Isa, lhe dá. Tinta, algodão doce, que coisa mais bonitinha. E aí cadê o X9? O X9 na... Não, acho que tá bom, tá bom, tá bom. Tô, tá bom, Tô. Tá bom, Tô? Você quer ficar sem Isa? Você tem que dizer. É seu ou seja, com certeza. Pode ser parceiro. Parceiro? Menina, parceiro não. Você tá brava? Não, cara, não. Vou desenhar a talarica na sua cabeça, hein? Parceira? Essa cor? Hã? Como é? Essa cor? Você gostou dessa cor? Eu tô te perguntando, parceira. Gostei, gostei. Gostou? Por que gostar com um tom assim? Pô, mas cedo você tava com um tom tão agressivo lá na mecânica. Agora você tá com um tom tão... Tão calmo, uma voz mais... Tinha que fazer uma maquiagem, né? Mais tranquila. Não pode ficar mais bonita hoje. Você quer fazer uma maquiagem ou... Tipo uma festa. Como é o nome dela? Esqueci. Isa. Isa. Você quer fazer uma maquiagem? Isa linda. Isa linda. Não, eu crescendo, né? Foi isso mesmo que tu falou. O quê? Hã? Não, é eu que descer. Se você quiser fazer uma maquiagem... Ah, não. Eu tô te perguntando. Tô te dando direito de escolha. Você quer fazer uma maquiagem? Não. Então vai fazer. Bota. Ana Cracas tem. Se você tivesse sim. Maquiagem é na craca. Se você tivesse falado sim, a gente não coloca. Lá do final. Umas brancas. Você já tá com a cara na tapioca? Posso cantar uma música? Pode cantar uma música. Mas tem umas brancas e esse que não... Isso. Que não é brancas mesmo. Você já comeu tapioca? Cheirou uma farinha? Não, tá chegando na branca. A Ana Cracas tinha uma cara de tapioca. Aí nós mudamos ela. Agora nós vamos te transformar. O que que deu? O que que deu? O que que deu? Tão aqui? Tão aqui? Tão aqui, Peps? Tão aqui, Peps? Fudeu, fudeu, fudeu. Tá falando sério? Tá falando sério? Tô falando sério, velho. Tô falando sério, velho. Ô, Mitch, Mitch. Na real, eu não sei. O Jason... Para, para de... Essa aí, mano, ó. Posso ficar errado, rapaziada. Sem sacanagem. É brincadeira isso aí? É, é. Ô, Jason. Não fui eu que falei, não fui eu que falei. Tô falando sério, se nós tomar... Ó, se nós tomar aqui dentro, vocês já vão tomar escoacho já. Tô falando. Vai lá pra fora, vai lá pra fora. Dá um 360 aí, 5K. Vai lá, Mitch. Vai lá também. Vai lá, Mitch. Vai lá, Mitch. Tô aqui no prédio, mano. Tô aqui no prédio, Pecão. Pô, pelo amor de Deus, mano. Não fui eu. Olha esse tiro aqui fora. E essa quebradeira aí? Que que é, velho? Eu acho que é pra... Não, é um carro da polícia que passou aqui. Eu acho que tá tendo trocação. Deixa eu ver aqui. Mais uma. Vai coisando, vai coisando. Esse não, esse tá tão sem graça. Mais uma. Olha aquele ali. Volta ali, rapidinho. Dos dentinho, dos dentinho. Olha, dentinho. Olha. Caraca, achei agressiva. Esse aí. Ela tava desse jeito, mas mesmo. Ela tava agressiva. Pronto, gostei desse, gostei desse. Vai. Esse mesmo. Eu achei diferente. Nem tema de Halloween. Só isso? Você quer mais um pouco, menina? Por que você tá falando desse jeito? Gente, ela já tá tão mais calma, né? Você tá querendo me seduzir? Eita. Ele tá solteiro. Eu estou solteiro. Mas você ficaria com ela desse jeito? Cadê a nossa amizade? Ah, é? Se bem que eu tenho uma parada... Uma amizade colorida. Mano, eu tô... Mano, eu tô com a live do Meet aberta, velho. Eita. Achei você linda. É, termina aí. Vai, menina. Termina aí. É, já tá bom. Pode concluir, Ana Cracas. Passa o Fix Plus aí, por favor. E tudo. Opa. Pronto. Você tá se sentindo uma pessoa feliz? Positiva. Positiva. Olha. Achei lá em cima. Gostei. Era bom. Você quer trocar de roupa também? Ou tá tranquila? É. Bora, ué. Bora. Ah, você quer trocar de roupa também. Tô achando que você tá gostando de andar comigo, não tá não? Tô amando. Tô amando? Ela, zero. Pega o número dela. Ana Cracas, ela tá querendo te talaricar, Ana Cracas. Sai. Já anda pra frente aqui, ó. Do lado tá aqui. Ixi, não era ela que tava andando com uma policial esses dias? Ixi. Ixi, tá sabendo muito da minha vida, minha mentira, minha mentira. O que é isso? Me conta. Eita. Contaram para ela, Ana Cracas. Com coxa. Vamos, vamos ali no carro que nós vamos dar uma volta com você ali, bora. Eu não conheci essa moça, você já sabe da minha vida. Ela tá se querendo para mim, eu acho, hein, galera. Ó, isso aqui nós está dando um rolê com vocês, só para você ver como é legal, tá vendo? Vocês já estão saindo? Tamo, tamo. Tem vaga, tá, ó, Bruninho? Tem vaga? Eu vou arrumando o cabelo dela aqui no ponto de trás. Não tem não, eu acho. Tem, tem. Ah, mala. Mala. Mala ou carro cinza. Você quer que a gente deixe lá na porta da sua favela, colega? Faz o seguinte, não vai no mala, não. Vem cá, o carro cinza. Tem vaga aí? Tem vaga? Vai lá, vai lá. Tem, tem. Jason, não precisa ser vinha agora, não. Onde é que é a favela deles aí? É, bala boa, hein? Aham. Lá na Hype Train. Hype Train? Quer que eu marco? Marca aí. É placa Hype. Você está muito agradável, eu diria, viu? Vou te deixar lá na P1, tá? Acho que é aqui. Você acha que é aí? Oi, Isa, se você quiser anotar o meu número aí, depois a gente troca uma ideia, tá ligado? Estou achando que você me curtiu e passa. Está paz? Ah, eu não sei. Eu senti, assim, um clima entre a gente. Você não sentiu, não? Não. Não? Sério? Sério que você vai levar para o coração que eu fiz contigo, Isa? Eu vou levar, não. Não, vai levar, não? Não, está paz. Achei você uma mulher tão acressiva quando estava lá na mecânica. Eu vou levar o que o Bruninho fez mesmo, é isso. Você vai levar o que o Bruninho fez? O que o Bruninho fez? É, porque até esses dias eu estou achando muito cunhada. E quem fica dando soco na praça nela é ele, né? Ai, saudade dela. Quem aqui? Quem aqui? Sim, sim. Quem é? Desce os dois. Está suave. Daí você está subindo uma favela aqui dos balapete. Tipo, cabelo lindo. Na porta. Vou cantar uma música para ela. Tipo, cabelo lindo. Lindo e bela. Essa é boa. Uma cena de novela. Passamos o cinto nela. Passamos o cinto nela. Ela está lá do direito ou esquerdo? Direito. Você vai deixar ela igual a entrada. Na frente da boca da favela deles, meus amigos. Tipo, cabelo lindo. Eu vou até entrar aqui? Aqui é Paquistão, tá? Aqui é Paquistão? E onde é que é a favela de vocês? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo? Ah, então nós estamos em casa. Vou te deixar lá na boca do lobo. Aqui na frente. Aqui na frente. Tá, vamos ver se tem alguém primeiro. Eu não gostuei. Eu asmoei. Ó, tem um bestão aqui, ó. Vai, desce aí, ô feosa. Vai, ô ridículo. Aí, ô Paquistão. Seu lerdão. Próxima vez que eu te pegar dormindo aqui dentro no plantão, eu vou te arrebentar na bala, ô cabaço. Deixa eu dar um chute dentro. Só para ele ficar esperto. Pode? Sim. Só tá. Só para ele ficar esperto. Só umzinho. Dropei. Aham. Vou dropear. Tem chance de ter alguém assim, um Greg Ferreira em cima, né? Ah, bom somente. Bora. Vai dormir aí, pai. Vai, 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 vai. Canalha, você tá com carro? Meu Deus, meu Deus. Gostei. Tipo cabelinho e bela. Fechei a porta aí. Uma cena de novela. Nós vai na casa dos caras e faz de ramela. Nós deviam ter feito sabe o quê? Nós deviam ter feito sabe o quê? Ter deixado ele algemado, velho. Não deveria, não deveria. Tá suave. Tipo cabelo.